Bom dia, gente. O meu nome é Rosa Costa, tenho 56 anos e sou de uma cidade norte de Portugal. Eu já perdi 12,4 kg. Não foi sofrido, foi natural. Já tomei tudo quanto era medicação. Eu tomava chás, eu fazia dietas malucas mesmo, eu fui a nutricionistas, eu andava, era numa vida que era mesmo tipo sonfona, que engordava, emagrecia, engordava, emagrecia e assim dei cabo do meu corpo por causa disso. Tinha vários problemas de saúde à conta das minhas perdoleces, mas eu não sabia mais e fiz o que soube. Comecei a fazer passo a passo o que ela dizia ali e agora olho para a comida que eu não resistia e nem olho. Não foi nada sofrido. O que mais mudou em mim foi o subir as escadas e não perder o fôlego. E vestir qualquer coisa e sentir que me assentava bem no corpo, que me ficava bem. Quem estiver com dúvidas de entrar no programa e que esteja com medo, faça como eu. Entre sem problema. Entra com dúvida mesmo, vai se dar bem. Tchau.